Música A partir de agora, o sucesso acabou Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu vou ter feito com esse cara Mas não é você, não é? É isso? O que você está? O que você está? O que você está? Não se preocupe, se você não se preocupe Se você não é tão bom Não porque você não é, mas o que você está Sempre que você está fazendo a maneira de cutar você e murderar sua fé Eu estou desenvolvendo, olhando para os benefícios Não se preocupe, eu nunca vou me dar uma coisa Não depende, so you measure it Take a measurement to bag it up and give me the evidence Pretty evident, dependable can never be tentative I'm a gentleman, depending on if I think you're genuine Pretty elegant, but not afraid to tell you to get a grip Papa etiquette, I keep it to myself and I celebrate, huh? I 갖고 agora Minha me消are Minha teacher Minha camordana Minha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri